Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à primeira amostra de projetos integradores da essa sua carreira conectado ao mercado de trabalho. Meu nome é André, eu sou coordenadora de extensão e educação física e convido você agora a ver mais esse vídeo, empreendendo no ramo esportivo. Será que é possível? Será que não está muito saturado? Como é que eu faço? Como é que eu me aproprio? Bom, quem aqui na nossa região ouviu falar de uma proposta chamada Brazucas e para conversar sobre essa proposta, nada mais, nada menos, que eu tenho o prazer de ter aqui nos estúdios da ESFA o Gabriel e o Alexandre. Boa noite, meninos. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. É uma honra estar aqui podendo compartilhar nossas ideias com vocês. É um prazer imenso. Nós da Escola Polisportiva Brazucas ficamos felizes em poder contar um pouquinho do nosso projeto para vocês. E a gente que agradece a disponibilidade, eles acabaram de dar o treino, tá, gente? Estavam trabalhando até agora aqui, então você aí, ó, que está navegando o nosso site, na nossa amostra, ó, peguei os caras pelo laço, brincadeira, todo momento eles já se colocaram à disposição, né, de contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Mas antes de falar do projeto, vamos falar quem pensou no projeto. Alexandre e Gabriel, quem são vocês, por favor? Você apresenta aí para o pessoal da amostra? Eu sou Alexandre Hilgert, sou formado em Educação Física, licenciado, bacharelado pela Faculdade ESFA, Escola São Francisco de Assis. Tive o prazer de ser aluno de, né, seu, né, André? Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação em futebol pela Universidade Federal de Viçosa. Sou professor de escola pública regular, do aula para ensino médio, ensino fundamental, e também fiz uma pós-graduação em Educação Física Escolar. Nesse meio, né, meu termo, já trabalhei com algumas outras profissões dentro da Educação Física. Fui estudar, fui fazer a pós-graduação em futebol, a especialização, e acabei conhecendo o Gabriel, e aí já aproveito para ele poder se apresentar aí. Então, eu sou o Gabriel Siqueira Barbosa, sou formado em bacharel em Educação Física pela Estácio de Sá de Vitória, tá? Também tenho pós-graduação em futebol pela Universidade Federal de Viçosa, né? A gente fez a especialização juntos, na mesma turma, né? Por isso que tem essa, esse elo, essa amizade. E sempre trabalhei com futebol, né? Trabalhei com escola de futebol, futebol aqui no município, né? Trabalhei com futebol em outros lugares no Brasil, e a ideia de empreender sobre o futebol surgiu justamente na nossa pós-graduação. Para você que não conhece, a pós-graduação, né, em futebol é uma referência hoje em dia no Brasil. Um abraço aí para o Israel Toledo, idealizador, juntamente com o professor Próspero Paola e o João Bolsas Marins, meus professores também, Israel, colega de turma, né? E é uma aposta para você que gosta de futebol, ficar antenado pela qualidade da formação, né? Pela, assim, pela excelência do corpo docente, tudo muito bem, né? Tutorado e coordenado pelo Israel. Mas vamos falar aqui da nossa realidade. Brazucas, meus professores, de onde surgiu a ideia? Conta um pouquinho para a gente. Depois que a gente, né, nós nos conhecemos, a gente acabou mantendo contato, por sermos do Estado, do Espírito Santo, e chegou um momento que a gente olhou um para o outro e falou, ó, nós temos que colocar em prática tudo que a gente aprendeu, tá na hora de ser independente, tá na hora de ir para o mercado, a gente tá preparado, a gente, né, batalhou tanto, e aí começamos a trabalhar essa ideia. E dentro de alguns meses, fomos, sentamos mesmo, colocamos as ideias no papel, tudo que a gente já aprendeu sobre, né, gerenciamento de empresas, tudo que a faculdade e a pós-graduação nos ofertou para estar preparado para iniciar um trabalho assim. E aí começamos, né? E aí a ideia era, vamos incluir apenas o futebol ou vamos inovar, literalmente, né, criando a Brazucas e colocando a primeira escola poliesportiva do Estado do Espírito Santo no mercado. E aí a gente optou por colocar a primeira escola poliesportiva do Espírito Santo no mercado. Então, hoje a gente oferta futebol, handball, vôlei, basquete e ano que vem o futsal. Então, hoje no mercado, a Brazucas é a primeira escola poliesportiva do Estado do Espírito Santo. Obviamente, o futebol é o nosso carro-chefe, mas pela profissão em educação física, né, por sermos profissionais de educação física, a gente não poderia deixar de incluir os outros esportes e abrir o leque. Eu acho que o empreendedorismo necessita disso, a gente não pode ficar preso apenas numa modalidade e abrir o leque para ofertar, literalmente, para outras pessoas, né, outro público, outra idade, outro sexo, né, o sexo feminino muito forte, o vôlei, o handball. E aí a gente optou pelo espaço que a gente tem hoje, que tem campo, que tem quadra, colocar essas cinco modalidades. E, no caso, a Brazucas aí, em Aracruz, né, Espírito Santo, a gente aqui está falando da região de onde eles estão, né, a cidade de Aracruz, ela é desenvolvida em que local? E como é que vocês escolheram esse local? Como é que é o tipo de relação que vocês têm, de contrato, por assim dizer? Certo. Só para esclarecer, eu sou de Santa Tereza, né, e por que Aracruz? Às vezes me perguntam isso. A gente estudou o mercado, a gente estudou a cidade, o Gabriel já trabalhou aqui com futebol, como ele já disse, já conhece, já tem um ciclo de pessoas na cidade que conhece o trabalho dele, a cidade tem um número de habitantes que condiz com a nossa proposta, nós pensamos ter a demanda, então, por isso decidimos aqui. Mediante a isso, eu me readequei na minha realidade para estar presencialmente aqui em alguns momentos, o Gabriel, por morar aqui, ele está um pouco mais presente que eu nos treinamentos. Dentro da cidade, a gente pensou, bom, vamos iniciar um trabalho, nós temos que ofertar um trabalho de excelência, nós temos que pensar no melhor local para ofertar esse trabalho, né, procuramos os dois melhores locais aqui da cidade, dois melhores clubes, e optamos por um. Ficou dentro da nossa realidade, né, condiz com o que a gente pensa como empresa. Dentro do nosso planejamento financeiro, né. Também, né, todas essas ideias, né, esses tópicos que a gente elencou, foi aqui bater... Foram planejamento financeiro, segurança, né, uma qualidade de campo, de quadro no mesmo ambiente. Localização, né, localização. Então, a gente fechou, hoje a gente está localizado na Arca, né, que é uma associação recreativa aqui de Aratruz, né, era da antiga Aratruz Celulose, né, e hoje é um... tem um núcleo já de sócios bem, bem, bem alto, né, Então, hoje a gente tem um preço especial para o sócio Arca, um preço diferenciado para aquele que não é sócio, até tentar se tornar sócio da Arca, então é uma parceria, né, apesar de a gente pagar aluguel, é uma parceria de também trazer uma novidade para a Arca, né. A Arca já tinha uma escola de futebol, porém, não era uma escola de futebol organizada, né, voltada realmente para a formação de futebol, era mais lazer, e a proposta da Brazucas é realmente a gente ter uma proposta mais de formação, né, de ter um currículo pedagógico, que é o que a gente tem, um currículo metodológico, um planejamento pedagógico, são coisas essenciais, a gente acredita que, por ser uma escola, a gente tem que oferecer e dar o resultado para o pai, né, o pai investe não apenas na modalidade, no filho, mas a gente tem que dar um retorno para o pai, né, por a gente se tratar da escola, então a escola tem que oferecer alguma coisa, simplesmente ir lá, rolar a bola, a gente tem que, o filho tem que ter evolução e o pai tem que ter essa evolução, por isso que a gente decidiu ter um currículo metodológico, né, é algo imprescindível, que a gente aprendeu na pós-inviçosa, que não dá para começar um trabalho sem a gente ter um planejamento do que a gente vai fazer, do que a gente vai oferecer, né, aquela categoria tem que aprender isso, a categoria menor tem que começar com coordenação motora, que vai auxiliar conforme o desenvolvimento, e essa foi a ideia de ser na Arca, né, junta tudo, segurança, que tem um estacionamento privativo, a quadra, que faz os portos de quadra, e a gente tem hoje dois campos que a gente utiliza da Arca, dos quatro campos que a Arca tem, nós utilizamos dois campos e que atendem a gente super bem, são campos fechados, né, com alambrado, com arquibancado, então o pai não tem a necessidade de ficar dentro do campo, né, obviamente com os pequenininhos, essa presença do pai dentro do campo facilita, né, porque o pequenininho tem aquele medo, meu pai vai embora, não vai, não vai ficar me olhando, a gente passa essa confiança, o garoto ir fazer o treino dele com qualidade, não ficar toda hora preocupado onde está o pai, né, então o pai dos pequenininhos, normalmente a gente deixa entrar dentro do campo, mas os maiores a gente já tem esse cuidado, o pai já tem essa noção de que ali é o momento, essa uma hora e meia que a gente oferta de treino, é o momento dele aprender, então o pai respeita, fica na arquibancada, tem um conforto, que é a arquibancada, tem uma lanchonete, que é do clube, então ficou um local que casou com a nossa proposta. Isso é bem interessante, né, Gabriel, porque é uma verificação, a gente está aqui na nossa mostra de projetos, não basta só ter uma ideia, me corrijam, né, é preciso estruturá-la, é preciso analisar o mercado, e vocês estão falando aí uma coisa que para a educação física é muito cara, né, veja, um conceito de currículo metodológico, né, e olha, a gente aqui não está dando qualquer coisa, nós organizamos as nossas propostas, e a gente sabe que essa proposta, ela tem a mão, né, do querido Próspero Paolo, juntamente aí com os profissionais da pós, mas isso é novo, é novo para muita gente. Vocês poderiam explicar um pouquinho o que seria isso para nós? Então, você quer falar ou posso falar? O nosso currículo metodológico hoje, ele tem as cinco modalidades, então nós temos o currículo metodológico do futebol, que é todos aqueles princípios, né, gerais, princípios táticos, que nós vamos ensinar de acordo com cada categoria, nós dividimos até a categoria sub-5 até a sub-16, que é o que a gente trabalha, de 3 a 16 anos. 3 anos é iniciação, 3, 4 anos é iniciação, então são aquelas atividades básicas, coordenativas com bola, e aí a gente começa a colocar os princípios a partir de cada categoria, esse relacionado ao futebol. Vôlei, basquete, handball e futsal, cada um também tem o seu currículo, respeitando a individualidade da criança, biológica da criança. O que a criança tem que fazer e aprender naquela categoria de 5 a 7 anos? Para ela chegar aos 7 anos e conseguir executar um movimento que ele olha do lado do treino, que são nos mesmos horários, ah, um dia eu vou conseguir fazer aquilo ali? Vai, mas ele precisa ter aquela proteção das atividades para a gente ofertar, para ele chegar aos 7 anos com aquele controle motor, lateralidade, percepção visual, cognitivo, tudo apurado para realizar atividades voltadas para aquela faixa etária. Sempre lembrando também, André, é que além dessa formação voltada para o esporte, da questão física, técnica, tática, psicológica, a gente também trabalha a formação do indivíduo de forma geral. A gente entende que é importante, a gente está super antenado nos conceitos atuais que estão acontecendo, a questão de educação, de disciplina, de ter respeito com o horário, ter respeito com o colega, toda a relação humana, de forma geral. A gente preza muito por isso, a gente coloca em todas as aulas, a gente não aceita de forma alguma palavrão, atitudes negativas de um colega para o outro, do colega para a gente. A gente preza muito também por esse tipo de aula, de treino. É importante se alientar também, porque a gente que já foi ao mercado, o Gabriel que já trabalhou muito com futebol, a gente vê que tem certos ambientes que não são ambientes de formação para a educação, para o indivíduo. Às vezes faz um bom trabalho no futebol, mas deixa a desejar em relação a esse feeling, a esse contato mesmo do ser humano. E nós acreditamos que a formação é completa, ela tem que ser completa. É geral, né? E a formação é completa. E isso é fantástico, porque quando a gente fala em empreender, uma coisa não está dissociada de outra. E é necessário estudo, é necessário também esse olhar sensível e a compreensão do serviço que a gente quer oferecer. Também não se trata aí também só ensinar o aluno a jogar, é ter uma visão muito restrita do esporte, né? O esporte é uma ferramenta forte, o esporte tem uma grande possibilidade de ser bem utilizada. E nesse sentido, o Brazucas, ele inova aqui no Espírito Santo, trazendo essa concepção, uma concepção esportiva, integrada, qualificada, e com uma proposta deles, uma proposta metodológica que respeita o nível de desenvolvimento, que visa fazer o menino gostar de jogar, né? Isso também é fundamental num processo, né? Além de possibilitar, saindo um pouco da esfera esportiva, a possibilidade da ocupação do tempo de maneira pedagógica, prazerosa. É muito interessante acompanhar o Instagram de vocês, as ações de vocês também. O Brazucas, inclusive, foi um dos parceiros aqui no curso de Educação Física da ESA, no projeto integrador. O Guilherme, a Mariana, que estão aqui também, né? Navegando no site da Mostra, e com certeza vendo esse vídeo agora, desenvolveram ali atividades. E pra gente é fundamental uma empresa nova, que já abre suas portas para receber acadêmicos, e aí promover um diálogo que pra gente é fundamental na formação. E aí, meninos, papo bom passa rápido, né? Mas pra gente não estourar também os outros convidados, vocês falam de conceitos aí muito interessantes e muito importantes, né? Se você hoje, enquanto um aluno de Educação Física, ou um regresso, quisesse investir na área, o que vocês acham que eles deveriam fazer? Ou o que vocês poderiam indicar pra eles? Como um primeiro passo? Porque não existe receita de bolo, né? Mas você já tem o moral aí da expertise de vocês, e aí a ideia é dar um pouquinho esse start pra quem tá nos vendo. O que vocês poderiam dizer pra gente? Olha, eu colocaria assim, antes de tudo, depois que você tá preparado, depois que você estudar bastante, é você abrir, iniciar algo que você gosta de fazer. Porque eu acredito nisso, né? Não vejo, não me vejo fazendo uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não desejei, uma coisa que eu não... Então, ah, o mercado tá bom pra isso, eu vou abrir porque tá muito bom, tá todo mundo indo, pode dar certo, pode dar certo, né? Cada um vai ter a sua opinião, mas eu não iria, eu não conseguiria, né? Eu gosto de me sentir bem trabalhando com uma coisa que eu me preparei pra isso, que eu gosto, né? E que vou levar a minha vida inteira, se Deus quiser, se permitir. Então, eu acho que a primeira dica é essa, né? Faça algo com que você se sinta bem, com que você goste, que aí você mergulha mesmo de cabeça e as coisas vão acontecer corretamente. Perfeito. Complementando o que o Alexandre falou, eu acho que algo que é imprescindível é planejamento. A palavra planejamento já diz tudo, a gente tem que se planejar, a gente tem que pesquisar. Será que aquele ambiente, aquele local, realmente suporta o meu projeto? Suporta o que eu quero investir, no que eu quero trabalhar? Se planeje, pesquise, vá atrás, vá atrás dos locais, visite os locais, visite o seu concorrente, e aí sim, eu acho que você tem um suporte pra ter uma decisão e abrir algo que realmente você veja que aquele lugar vai dar certo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais o Brazuca aqui, na descrição do vídeo, vai lá, visita o Instagram deles, que a gente morar ali por Aracruz, né? Tiver um filho, tiver uma filha, quiser conhecer o trabalho, ou você, enquanto acadêmico, egresso, eu tenho certeza ali que o Alexandre e o Gabriel vão receber vocês de braços abertos. Porque quem é bom, gente, não tole o espaço de ninguém, não. A gente multiplica o lugar. E esses dois aí estão só começando, então vem muita coisa boa aí pra nossa região. Alexandre, Gabriel, muito obrigada por participarem aqui. Convido vocês agora aqui a navegarem pro nosso site também, tá bem legal, com vários projetos, inclusive o projeto que a gente interviu aí no Brazucas, né? E queria agradecer, em nome da direção da ESA, a disponibilidade de estarem conosco, desejar um bom descanso, porque eu falei sério, tá, gente? Eles estavam dando trem na terra agora. E depois que descansaram, tomaram um banhozinho, volto aqui pra prestigiar mais vídeos e também os trabalhos dos meninos, tá bom? Pode deixar. Obrigado, nós que agradecemos. Prazer. Esse foi mais um vídeo da primeira amostra de projetos integradores da ESA, sua carreira conectada ao mercado de trabalho. Continue com a gente, vem muita coisa boa por aí. Abraço.